Antes da gente começar a jogar, deixa o seu like, se inscreve no canal para você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube e também deixa o seu comentário, beleza? Agora, bora jogar, tamo junto, bora, bora! Salve, salve, família! Começando mais um vídeo daquele jeito que tava jogando, bora, 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 vou deixar aqui. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 t olá mas você aí foguinho que se que esse negócio é legal Nossa senhora, rapaz! 4G não, rapaziada! 4G não, rapaziada! 4G não, rapaziada! Tá ligado, rapaziada! Vou dar uma passada aqui Porque aqui sempre tem alguém Nessa passada eu sei que tem alguém Vou dar uma olhada aqui Sei que tem alguém aqui Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui Vou dar uma olhada aqui, rapaziada Eu sei que tem alguém aqui Tá ligado, rapaziada Vou dar uma olhada aqui Eu estou olhando aqui, mano Mas eu sabia que ficou olhando Na ferram fazer Já ficou olhando na ferramenta aí, mano Deixa eu aparecer ali na ferramenta Eu já vejo Vou dar uma olhada aqui Eu sei que sim Eu sei que é um cara Jovei que chalei a esquifar Mas eu não joguei mano, só a vacilão Vamos ver se a dor é pra mim Tá vendo a gente Vamos olhar a esquifar ali Vamos lá pra cima mano Vamos que vamos, vamos que vamos Nossa amiga, nossa amizade Ó, tem gente que não se especializou hein mano Vou dar uma olhada assim em cima, a gente tem alguém assim Bailha assim, não é maior do final mano Noia Noia, noia, noia Não, não é pessoal Você fica muito bem Bom, não vou olhar a espécie Você tem que agradecer a escutinha vou embora mesmo oi 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 aaa oi 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 eu vou tirar isso eu vou tirar isso ae 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 07 08 08 08 08 08 08 O que é isso? Olha só, mais um gero Se fugir, vai ser Vou pegar um gero Vou pegar um gero Vou pegar um gero 11. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 15. 16. Jurei que tinha alguém assim, mas eu nem tinha alguém ali, caramba, velho. Vou dar uma olhada sensível, velho. Sim, que fechou o jogo. Sim, que fechou o jogo e arrasou de água. Não tem nada, não fala isso. Deixa eu vir aqui, rapaziada. Vou fazer um barrigelo, né, velho? Vou dar uma olhada sensível. 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 Eu não sou eu, ele tá aparecendo. Olha o meu zinho. Eu não fiquei chorizando, Carinha. Carinha, olha o seu. Carinha, olha o seu. Carinha, olha o seu. Eu não pareci aqui, mano. Não. Ele não vai mexer. Mano, ele pegou, velho. Ah, eu achei a gente que dá, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei. O que é o que é? A seguir vai lá, que é o que é? Cadê? Fica... Fica boa a gente ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah rapazinha, ele não vira né Aí não vira Aí não vira É muita maldade É Vem de moto, de moto eu saio velho É legal mano, foi um bom jogo tá ligado E é isso mano, saio de lado, saio de lado Vou seguir acompanhando aí, estamos juntos, sempre mano Porque o cara vacinando, não sabe jogar, tá ligado Vem sem jogar com um negócio de moto E é isso aí, estamos juntos, foi um bom jogo, e é nóis, até os próximos vídeos, deixa o nóis, família, é nóis.